É isso aí pessoal, Rádio Montequeiro estamos ao vivo, vamos levar agora o grupo de revelação, deixa acontecer, vamos lá gente, vem, vem comigo. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer, pra toda a vida, eternidade, quando está distante de mim fica louca de saudade. Quem a razão do seu viver sou eu, está tudo bem, eu acredito, eu não tô dovidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar, esse filme já passou na minha vida, e você tá me ajudando a superar, eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer, pra toda a vida, eternidade, quando está distante de mim fica louca de saudade. Quem a razão do seu viver sou eu, está tudo bem, eu acredito, eu não tô dovidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar, esse filme já passou na minha vida, e você tá me ajudando a superar, e eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente, deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar.